Vamos ler a palavra do Senhor, abra sua Bíblia por favor em Salmos de número 25, a palavra que eu desejo ministrar essa noite é conhecendo os propósitos de Deus para a minha vida, tão importante você conhecer os propósitos de Deus, Salmo de número 25, oração por socorro, por auxílio divino que Davi está fazendo ao Senhor nesse momento, e começa assim o Salmo, a ti Senhor elevo a minha alma, Deus meu em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente, faz-me Senhor conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia, aleluia, lembra-te Senhor das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos, o seu caminho, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, por causa do teu nome Senhor, perdoa minha iniquidade que é grande, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra, a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço, volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito, alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados, considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel, guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio, preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações, amém irmãos? na verdade muitas vezes nós nos perguntamos, e isso é muito comum acontecer na nossa caminhada com Deus, qual é Senhor tua vontade para a minha vida? a gente pergunta isso pensando na direção do trabalho, na direção do casamento, a sua vocação, a sua profissão, enfim, muitas perguntas surgem aí, a gente fica perguntando, Deus, o que é que eu devo fazer? qual decisão eu tenho que tomar? no dia a dia, todos nós, todos os dias, precisamos tomar decisões, toda hora a gente tem alguma coisa para agir, e é tão complicado quando a gente tem que tomar uma decisão e não sabe, essa decisão que eu vou tomar, é certa? ou é errada? alguns até paralisam nesse momento, porque não sabe, sabe que a decisão é séria, precisa ser tomada uma decisão na vida, você precisa, você precisa dar uma direção para o teu caminhar, e você fica pensando, mas se eu fizer isso, qual será o fim da minha decisão? e a gente fica questionando, a gente fica querendo saber, honestamente, se você olhar para a tua história, teve decisões que você tomou, que você se arrependeu ou não? tem alguém aqui desse jeito? que você falou, ai meu Deus, sim ou não? levanta a mão, vamos ver, quase todo mundo, o cara fala, meu Deus, quebrei a cara, e uma decisão errada me leva, exatamente, num desvio de, de propósito, é como se eu escolhesse a rua errada, esse negócio do Waze, já, quem já usou o tal do Waze? eu estava lá em Maringá, e o Waze falou para mim, eu queria chegar no lugar, o Waze falou para mim, vai por aqui, eu falei, vou, fui, 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 e fui irmãos, e quando eu vi, eu estava longe do meu trajeto, quase 25 quilômetros, eu falei, que rua é essa, meu Deus? eu tinha a impressão, que essa rua, era em tal lugar, e ai eu voltei, 12 quilômetros e meio, voltei para chegar, e encontrei a rua, eu estava exatamente, próximo do meu destino, e eu fiz uma volta tremenda, porque tomei, o caminho errado, confiei, no Waze, podia ter orado um pouquinho mais, Deus, me ajuda aqui, né? eu pensei que o Waze, o Waze era fiel, mas ele não é tão fiel assim, quando você erra o trajeto, você, você atrapalha toda a tua vida, você atrapalha todos os processos da tua caminhada, você errou a direção, você tomou a atitude errada, e isso vai te custar muito caro na vida, acredito que alguns de nós, já passou por isso, e tem algumas decisões, que nós fizemos, e tomamos, que infelizmente, a gente toma aquilo, como um cálice amargo, ruim, mas tem que beber, fazer o que? tem coisa que não dá para mudar, cinco minutos, mal pensados, e o resultado, complexo, vamos ter que aprender, administrar todo aquele conflito, toda aquela dificuldade, algumas vezes, com uma perda muito grande, prejuízo emocional, prejuízo financeiro, prejuízo espiritual, que eu acredito, que é um dos piores, porque tomamos a decisão errada, seria tão bom, se nós, tivéssemos, essa condição desenvolvida, já, de tomarmos a decisão certa, na nossa vida, para evitarmos, alguns dissabores, e não quer dizer, que quando você toma a decisão certa, você não vai ter problemas, é evidente, que mesmo tomando a decisão certa, você vai ter embates, porque, o inimigo sabe, que quando você está, no caminho de Deus, quando você está, no caminho correto, quando você está fazendo, aquilo que deve fazer, as dificuldades, vão se levantar, porque o diabo, que é que nós, saíamos, da direção de Deus, está entendendo bem? Você está na direção, no foco certo, e vou lhe dizer uma coisa, irmão, a decisão, e direção, é alguma coisa, muito importante, na nossa vida, porque isso deve ser, tudo acompanhado, de perseverança, tem gente, que está na direção certa, mas não é perseverante, e por conta, das adversidades, dos problemas, a pessoa facilmente desiste, e impede então, a manifestação, do poder de Deus, da glória de Deus, da bênção de Deus, na nossa vida, porque nós não somos, pacientes, e perseverantes, amém? eu quero compartilhar com você, algumas coisas, muito rápidas, a respeito disso, como, como tomar então, uma, uma decisão, correta, primeira coisa, anote aí, se você quiser, salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, uma das nossas, maiores dificuldades, é, entregar, nosso caminho ao Senhor, a gente aceita Jesus, vem para a igreja, começa a caminhar na igreja, mas ainda, queremos, ter a direção, ter o controle, da nossa vida, impressionante isso, como a gente diz, que acredita em Deus, mas entregar, a vida, o controle, e a direção de Deus, aí não pastor, aí é complicado, deixar Deus, controlar a vida da gente, deixar Deus, dar direção, então, a primeira coisa, que eu preciso aprender, na minha caminhada, com o Senhor, é de verdade, entregar meu caminho a Ele, isso implica, em obedecer ao Senhor, a vontade dEle, para a nossa vida, vou lhe contar uma coisa, querido, posso falar para você, você não vai ficar chateado, não, não vai me bater lá fora, eu vou falar para você, as nossas vontades, muitas vezes, não tem nada a ver, com a vontade de Deus, e aqui, onde nós nos complicamos, porque quando nós entregamos, a nossa vida, ao Senhor, o nosso coração, ao Senhor, a nossa vida, na direção de Deus, aí nós começamos, a nos complicar, como assim pastor, é claro, a gente pensa, se eu for entregar, a minha vida, para Deus cuidar, sabe o que vai acontecer, eu acho que Deus, vai me deixar, numa roubada, Ele vai puxar, meu tapete, acho que Deus, não é tão fiel assim, para cumprir, suas promessas, na minha vida, e a gente entrega assim, só vai só, esse pezinho aqui Senhor, o resto, não pode ir, sabe quando você, você, você diz assim, pode ir filho, aí você amarra, uma cordinha, na cintura dele, aí o filho sai, estou livre, sabe aqueles, filhinhos de apartamento, quando ele sai, primeira vez, que ele sai na rua, ele fala, estou livre, só que tem uma cordinha, na hora que ele vai, você dá aquela seguradinha, a gente faz assim, com a própria vida, a gente não entrega, a vida ao Senhor, nós não entregamos, o nosso caminho a Deus, nós falamos, que entregamos, mas na verdade, ficamos assumindo o controle, parece que estamos, no controle remoto, a gente fica ali, tentando, dar direção, para a própria vida, fazendo os próprios, planos, decidimos, sem consultar Deus, sem saber, se Deus está, naquele negócio, e o pior, não é isso, é que a gente, toma as decisões, sem entregar, o caminho ao Senhor, e queremos ainda, responsabilizar Deus, Deus, como é que o Senhor, me deixa, ficar nessa friagem, você já viu, isso acontecer irmão, o cara fica, decepcionado com Deus, ele faz, todas as bobagens, na vida, toma as decisões, todas precipitadas, não tem paciência, e deixa lá, Deus, agora a culpa é sua, agora a culpa é do Senhor, porque, como é que o Senhor, me deixa fazer um negócio desse, e Deus falou, que absurdo, quem é que mandou você fazer isso? é muito interessante, como as pessoas, ainda, estão vivendo dessa maneira, e pode ver, que muitas decisões, que nós tomamos, nos leva, exatamente, a viver uma frustração, uma tristeza, uma amargura, uma decepção, muito grande, porque nós nos precipitamos, será que Deus, vai cuidar, dessa área, da minha vida, pastor, será que Deus, está interessado, com quem eu vou me casar, será que Deus, está interessado, em que empresa, eu vou trabalhar, será que Deus, está interessado, com os detalhes, da minha vida, pastor, Deus tem mais o que fazer, claro que Deus, tem o que fazer, você desrespeita, tudo com aquilo, que Deus tem que fazer, Deus está interessado, na tua vida, escute bem, se Deus decidir, que você vai passar, por um momento, de aragem, de seca, de um momento, de escassez, vai acontecer, você, se protegendo, ou não, vai acontecer, porque faz parte, do projeto, do plano de Deus, e você não pode, impedir nada, que Deus vai fazer, afinal de contas, que controle, temos nós da vida, pensamos que temos, da nossa, mas não temos nada, você está me entendendo bem? porque o dia, que Deus decidir, derramar sobre a sua vida, a bênção dele, ninguém pode impedir, acabou, mas enquanto, não decidir isso, mantenha-se, na vontade de Deus, na direção de Deus, tem muita gente, que quer servir a Deus, do seu jeito, da sua maneira, não, não, eu estou procurando, uma igreja, em que a minha vontade, seja feita, posso falar uma coisa, para você, com muito amor, essa igreja não existe, se alguém diz, para você que existe, estão te enganando, principalmente, você mesmo, está praticando, auto engano, a igreja, não é para nos satisfazer, a igreja, é um lugar, onde nós servimos, a Deus, a igreja, é para isso, a igreja, é um lugar, onde crescemos, onde o Senhor, reina sobre a nossa vida, então, eu tenho que entregar, meu caminho ao Senhor, segunda coisa, submissão, total, a Deus, a vontade de Deus, Jesus, Jesus, em Mateus, 26, 29, diz, e digo-vos, que esta, que, desta hora em diante, não beberei este fruto, da videira, até que, até aquele dia, em que, hei de beber, novo, convosco, no reino do meu pai, Jesus está falando, exatamente, do cálice, que ele ia ter que beber, Pedro, tentou impedir Jesus, lembra disso ou não? Jesus, o Senhor, o Senhor é tão legal, Jesus, o Senhor faz tanto milagre, bom para arrebentar, Jesus, é tão bom, andar com o Senhor, Jesus, você é um cara legal, para arrebentar, como o Senhor, é bonitinho, Jesus, o Senhor fala para o demônio, sai, o demônio, cego, enxerga, e o cara, o zoião do cara abre, Jesus era legal demais, irmão, você imagina, eu queria ter andado com Jesus, naquele tempo, gente, o que que é aquilo? Leproso, que não tinha cura, para lepra, vai lá, se apresenta para o sacerdote, no meio do caminho, o cara é curado, só para uma palavra de Jesus, ah, está de brincadeira, irmão, eu não queria sair, perto de Jesus, e Pedro falou assim, Jesus, se você morrer, vamos perder essa chance, vai morrer não, fica aqui Jesus, Jesus vira para Pedro, diz, ô Satanás, aí que Jesus, mal educado, não é irmãos? Satanás, afasta de mim, você está cogitando, das coisas do homem, não das coisas de Deus, você não entende nada, do que é a vontade do Senhor, numa altura do campeonato, Jesus chega e fala assim, ó, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, e não a minha, porque nós, a nossa guerra, a maior guerra nossa, sabe qual que é irmãos? Fazer a nossa vontade, e não a vontade de Deus, porque nós temos medo, da vontade de Deus, nós temos medo, ainda hoje, nós falamos ali, na escola de crescimento, estava tratando, um assunto, bem parecido, com esse, na escola de crescimento, não, para novos membros, a gente, a gente, tem essa dificuldade, de se lançar em Deus, de confiar, que Deus, vai cuidar da gente, nós queremos sempre, fazer o plano B, quem é que tem o plano B aí? Responde não, ao plano B, o plano B, é o plano que, se não der certo aqui, dá certo lá, irmão, se Deus decidir, que não vai dar certo, não vai dar certo, nem aqui, nem lá, fica tranquilo, se for o momento da zica, está feito, você vai dançar, pastor, está falando certo, eu me lembro, quando aceitei Jesus, perdi o emprego, que loucura, né irmão, para que isso, aceitar Jesus, agora, que você aceita Jesus, perde o emprego, aí, eu, aí perdi os meus amigos, pseudo amigos, perdi todos, não gostamos de crente, não, o patrão, olhou para a minha cara, e disse sim, eu não gosto de crente, você está demitido, 30 dias, sabe onde que era o meu emprego, eu morava numa pensão, e trabalhava na pensão, quando ele me demitiu, eu perdi o lugar, para morar também, só porque virei crente, mas que coisa, não é, mas estou aqui irmão, estou aqui, estou aqui, Deus tem me abençoado, o que que eu estou falando, para você, a gente tem que aprender, a ter essa ousadia, essa coragem, de submeter-se, a vontade de Deus, você pode ter certeza, nada pode te acontecer, a não ser que o Senhor tenha permitido, deixa eu dizer mais uma coisa, para você, da sua vida, da minha vida, quem é o oleiro, é Deus, nós somos barro, na mão dele, ele faz o que ele quiser, comigo e com você, você pode fugir, para qualquer lugar, para qualquer momento, onde você quer ir, você pode ir para longe, você pode ir para o outro país, lá no outro país, Deus vai te pegar lá, porque Deus é Deus, ah pastor, aqui está ruim, eu vou para um lugar melhor, melhor é o lugar, não é, o lugar físico, é o estado, em que nós nos encontramos, no centro, da vontade, de Deus, fora disso, meu querido, você vai quebrar, sua cara, essa é a verdade, meu sobrinho, estava nos Estados Unidos, morando em uma cidade, onde o negócio é bom, para brasileiro, todo mundo vai bem, todo mundo prospera, naquele lugar, ele ligou uma vez, para mim, e disse, tio, o que será que está acontecendo, estou aqui nos Estados Unidos, lugar bom, e a coisa está indo, difícil, estão quase me deportando, a polícia, esses dias, quase me prendeu, eu não tinha nada a ver, com o negócio, fui envolvido, no negócio lá, e quase me prenderam, imagina preso, tio, o que está acontecendo, foi simples filho, a bênção de Deus, não está no lugar, onde você vai, a bênção de Deus, está na vida, da pessoa, está, submisso, a vontade de Deus, isso é um segredo, para poder ir bem, e não sou eu, que tenho que decidir, que você tem que ser submisso, isso vem de dentro, para fora, submissão, é uma atitude interna, é um comportamento, que vem de dentro, como vem o orgulho, a arrogância, a presunção, a rebelião, vem de dentro do coração, é um problema, de estrutura íntima, espiritual, e emocional, e eu preciso tratar, isso diante de Deus, dependência de Deus, é quando eu digo, Senhor, faz em mim, tua vontade, custe, o que custar, está entendendo irmão, é quando você diz para Deus, assume o controle Senhor, um dia, eu era muito novo ainda, convertido, sabe quando você dá a cabeçada, porque a gente quando é novo na fé, faz muita bobagem, não sei se você já percebeu isso, mas a gente faz bastante bobagem, a gente erra demais, eu já estava meio decepcionado, comigo mesmo, e eu tomei uma atitude, no meu coração, e eu declarei isso para Deus, Senhor, custe o que custar, eu não saio mais, da tua presença, mesmo que eu tiver que ir, te buscar, rastejando pelo chão, mas eu não te largo, por nada, neste mundo, são decisões internas, que ninguém pode fazer, no nosso lugar, você acha que qualquer coisa, me tira da presença de Deus? e o mesmo deve acontecer com você, a tua submissão ao Senhor, ela tem que ser plena, tem que ser total, Deus assume o controle, manda na minha vida Senhor, assim funciona o coração de um servo, servo é servo, se as coisas vão bem, eu continuo servindo, se as coisas vão mal, eu continuo servindo, porque o Senhor espera encontrar, na minha e na sua vida, um coração de servo, e um coração de servo, se submete, se rende, diante do Deus eterno, e poderoso, você, quando está passando na prova, não fica esperneando, que nem, sabe quando você está, agonia, eu não vou fazer essa expressão não, é muito ruim, está pensando, o animal quando está morrendo, sabe como é que ele faz, agonia, ele fica se debatendo, fica horrível, tem muito crente desse jeito, está na igreja, mas está aflito, desesperado, olha o que está acontecendo comigo, como se Deus tivesse culpa, da loucura que você está vivendo, que muitas vezes, nós estamos vivendo, num processo de extrema loucura, rebeldia, insatisfeito, e tentando melhorar as coisas, você não melhora as coisas, com atitudes piores, nunca, nunca, conhecer a Deus, com dependência, com entrega, com rendição, amém amados, ele é o oleiro, barro sou eu, Jeremias 18, 1 diz, a palavra do Senhor, veio a Jeremias dizendo, desponte, e desce a casa do oleiro, e lá ouvirás, as minhas palavras, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue, a sua obra sobre as rodas, como o vaso, que o oleiro fazia, de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele, outro vaso, segundo, bem, lhe pareceu, amém, você já entregou, sua vida a Jesus? se você já entregou, sua vida a Jesus, entenda uma coisa importante, o Senhor é o oleiro, barro sou eu e você, ele amassa, do jeito que ele quer, porque importa, para Deus, filhos, tratados, moldados, lapidados, filhos rebeldes, que não aceitam, a paternidade de Deus, a Bíblia chama de bastardo, que palavra dura, não é? Mas é assim que a Bíblia trata, filhos insubmissos, rebeldes, teimosos, filhos que não se submetem, estão sofrendo, porque tem rebelião no coração, tem, se insurge, contra a autoridade de Deus, quando na verdade, teríamos que dizer sempre, amanhã irei trabalhar, se assim Deus permitir, amanhã farei tal coisa, se assim Deus permitir, amanhã, se Deus permitir, você está me entendendo? Terceira coisa, fique na frequência, como assim pastor? Fica ligado irmão, sabe como é que funciona a frequência de rádio? Você não tem, o rádio não fica aquele negocinho, que você fica virando o botãozinho, achando a frequência, opa, quando você está na frequência certa, você escuta a transmissão, sim ou não? Ficar na frequência é isso, quando você está no lugar certo, debaixo da autoridade de Deus, você se torna íntimo de Deus, você vai escutar a voz do Senhor, o versículo 14 diz assim, a intimidade do Senhor, é para os que temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança, a intimidade do Senhor, é para os que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança, tem um segredo aqui irmão, ser íntimo de Deus, amém, nós muitas vezes, trocamos a presença de Deus, por tantas coisas, eu me lembro que, tinha uma época que, chegava o final do ano em Curitiba, eu trabalhava demais, final de ano tinha muito trabalho, o ramo que eu exercia, e o trabalho me absorvia, do lugar de intimidade com Deus, nós estamos aí, nós estamos aí, para o final do ano, momento da correria, da agitação, a gente diz, tem que aproveitar agora, né pastor, que agora é a hora de, de rastelar com, com a enxada, com o enxadão, para arrancar bastante dinheiro, cuidado irmão, isso pode ser uma grande cilada, na sua vida, pastor, mas aí nós trabalhamos, até tarde da noite, a gente vai até tarde, porque tem que trabalhar, e não dá tempo, o senhor entende, claro que eu entendo, mas entendo inclusive, que, você está saindo da sintonia, o segredo de estar em sintonia, com Deus, é ter tempo com Deus, é ter intimidade com Deus, é gastar, na presença de Deus, um tempo precioso, não é pelo que estão dizendo, porque o pastor vai dizer, porque o irmão vai dizer, porque o líder de selo, vai dizer não, é consciência, da necessidade, de estar em comunhão, com Deus, você está me escutando bem, diga amém, amém, sabe quando você tem necessidade, de estar junto do Senhor, que você sabe, quando você tem um dia, muito corrido, a vida muito corrida, muito cheia de atividade, muito corrida para cá, você vai se distanciando, e isso é uma, uma expertise de satanás, contra a nossa vida, satanás vai trabalhando, para, de uma maneira muito, muito sutil, nos tirar da presença de Deus, e nós, sem percebermos, a gente começa, a, a se afastar, a se afastar, quando nós percebemos, meu Deus, onde é que, que eu estou fazendo, com a minha vida, estou tão preocupado, com o recurso, estou tão preocupado, em, em, em suprir as necessidades, e eu vou perdendo a intimidade, a Bíblia diz assim, e você está cansado, de ouvir esse versículo, buscar primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, em todas as áreas, Deus acrescenta, no teu emocional, na tua família, nas tuas finanças, no teu futuro, irmão, a maior garantia, do nosso futuro, chama-se Deus, amém, não é tua empresa, não é o teu trabalho, por mais que você, possa pensar, eu tenho que me planejar, isso é sábio, isso é inteligente, isso não é errado, mas que isso, não se torne, o foco principal, da sua vida, que o foco principal, da sua e da minha vida, se torne exatamente, ter intimidade com Deus, relacionamento, com o Senhor, vida na presença, de Deus, ser íntimo, de Deus, não permita, que nada, quebre a tua intimidade, com Deus, Isaías 59, 1 e 2, fala exatamente, a respeito do pecado, que interrompe, a nossa comunhão, com Deus, e um dos pecados, que nós cometemos, com muito, com muita facilidade, sabe o que que é? é não obedecer, a vontade de Deus, o pecado da desobediência, isso pode ser, em qualquer área, que você vá, você pode desobedecer, na questão da tua integridade, pode desobedecer, na questão da tua fidelidade, pode desobedecer, em inúmeras questões, a gente desobedece a Deus, e o que que a gente faz? a gente normalmente, justifica a nossa desobediência, isso é muito comum, justificarmos, a nossa desobediência, dizer, Deus, eu faço isso, mas o senhor sabe, por conta daquilo, e isso vai, sendo um argumento, que nós estamos levantando, contra a nossa própria vida, por que que eu não te sirvo? por isso, por isso, por isso, por isso, nós estamos em desobediência, e isso faz bem para nós, eu posso até arrumar um argumento, que justifique um pouco, na minha mente, que me deixa a mente, mais tranquila um pouco, eu tenho um bom argumento, para não estar em intimidade com Deus, o argumento pode ser bom, o resultado é péssimo, você está me entendendo? Cuidado, amado, cuidado, você pode cair nessa cilada, e a cilada não é feita por Deus, é pelo diabo, é ele que arma laços do passarinheiro, para que a gente fique preso, não é Deus, Deus é um Deus de liberdade, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais livre para servir o Senhor, mais livre para amar o Senhor, mais livre para viver intensamente, a presença de Deus, na sua vida, amém, glória a Deus, não se distraia, Deus fala conosco, quando nós temos intimidade com Ele, lá em Gênesis, a gente lê Gênesis 24, 27, e diz assim o texto, e disse, bendito seja o Senhor Deus, de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, e a sua verdade do meu Senhor, quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou, a casa dos parentes, do meu Senhor, Abraão está falando com o seu servo, e diz, olha, vai procurar uma esposa, para o meu filho, e o servo saiu, para procurar a esposa, falou, procura a minha família, porque eu não quero, que meu filho case, com alguém fora, da parentela, ele não queria, que, que o seu filho, casasse, com alguém fora, da família de Israel, então vai procurar, o irmão, que tem as filhas, meu irmão, tem as filhas, e tal, e ele falou, vai lá, aí ele foi, e aqui o texto, está dizendo, que o servo, ele, o que aconteceu com ele, ele foi guiado, pelo Senhor, no caminho, ele estava andando, e precisava de direção, Deus deu direção, para ele ser bem sucedido, aí o final da história, você deve conhecer, ele encontra, e enfim, dá tudo certo, porque ele foi guiado, pelo Senhor, quando você e eu, somos guiados, por Deus, isso, isso se faz necessário, ter comunhão, para ser guiado, por Deus, quando nós somos guiados, por Deus, o caminho, pode ser difícil, mas ele vai ser um caminho, de sucesso, vai ser um caminho, de bênção, irmãos, a maioria, dos nossos problemas, é porque nós não somos, guiados, por Deus, se nós aprendêssemos isso, e colocássemos isso em prática, porque, o nosso emocional, funciona assim, hoje eu estou animado, eu estava comentando aqui hoje, alguém, eu estava conversando com alguém, falou, pastor, a melhor época da minha vida, sabe qual que é? Eu falei, não, é quando eu recebo pagamento, eu falei, é, fico feliz para arrebentar, ali pelo meio do mês, estou triste, no final do mês, estou quase deprimido, eu falei, sério? Por quê? Ah, porque eu sou movida, por isso aqui, ó, eu falei, não, você é movida, pela sua emoção, a maioria de nós, somos movidos, pela emoção, se a emoção é boa, eu estou feliz, se a emoção é ruim, eu estou deprimido, eu não aprendi, a viver em obediência, em intimidade com Deus, porque não tem nada a ver, com emoção, porque muito crente, é crente, só quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal, ele, entorna o coxo, briga, quebra o pau, faz desagravo, deixa das coisas que está fazendo na obra de Deus, porque as coisas estão indo mal, porque alguma coisa não ficou legal, por quê? como nós somos movidos pela emoção, a nossa confiança não é firme em Deus, quem acredita em Deus aqui? Quantos tem fé em Deus aqui? Sério? Ah, então estou arrumado irmão, glória a Deus, porque a palavra fé, significa confiança, quem confia em Deus, não tem medo de fazer a vontade de Deus, está me entendendo? Quem confia em Deus, se joga, eu vi aqui o pastor Hudes falando aqui, vamos clamar, não, legal, verdade, ele citou um texto que eu gosto muito, o povo de Israel está aqui, aqui está o mar, e aqui atrás está o exército de faraó, e eles estão chegando para matar todo o povo de Israel, e eles começaram a clamar, está errado clamar? Não, está certo clamar, só que o senhor disse assim, por que vocês estão clamando? Marche, clamor é típico de quem? Está desesperado, é errado clamar? quando você está desesperado, clame mesmo, o caminho é esse, clame, só que o senhor falou assim, para de clamar e marche, o que que era marchar? A confiança que Deus iria fazer algo do nada, está me entendendo ou não? não estava baseado em circunstância, não estava baseado em emoção, não estava na avaliação do homem ou não, quando você lê, lá Romanos capítulo, capítulo 4 de Romanos, versículo 18 a 20, você vai encontrar uma coisa tremenda, que Moisés, ou perdão, que Abraão, fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus, quando você confia, você não anda prostrado, você anda confiante, você anda de cabeça erguida, as coisas vão ruim, mas Deus está no controle, as dificuldades estão ao meu redor, não tem problema, te ameaçaram, beleza, beleza, eu me lembro, eu falei hoje aqui, com os irmãos, alguém chegou e disse sim, mulher, se você continuar indo na igreja, eu vou me separar de você, ou você para com isso, vai ficar sem marido, ela não tinha fé, suficiente, maturidade suficiente, para entender o que que Deus estava fazendo, eu não sei se você sabe irmãos, mas muitas vezes, quando a pessoa se converte, os familiares fazem pressão, para ver até onde vai a tua fé de verdade, você está entendendo o que eu estou falando? Quando você se mostra confiante, dependente de Deus, Deus começa a fazer o milagre, quando você se mostra fraco, infelizmente você foi reprovado, e os familiares da casa da gente, eles dizem assim, quero ver até onde vai isso, estou acostumado, isso é fogo de palha, já viram isso? Já ouviram isso alguma vez? Eles falam exatamente assim, porquê? Porque eles querem saber, se você confia em Deus, ou se a tua, a tua confiança está na circunstância, fique na frequência, fica ligado em Deus, afina a tua intimidade, afina a tua audição espiritual, fica firme na presença de Deus, nós precisamos ter maturidade, nós temos que deixar de ser, bebês na fé, o novo na fé, e a gente respeita isso, o que ele quer? Ele quer ser consolado, ele vem em tribulação, vem em prova, vem em luta, ele quer ser consolado, ele quer ser acolhido, o novo na fé sim, mas até quando a gente vai falar para o novo na fé, continuar novo na fé? Tem algum bebê novinho aí? No colo de alguma mamãe? Tem algum bebê aí na igreja ou não? Está aí a tua bebê? Fica de pé um pouquinho aí, quantos anos você vai carregá-lo aí? Até 18? Não dá? Há 18 anos, não? Obrigado, Gleisa. Até de você pensar nisso, fica uma coisa meio, imagina, com 18 anos, quer mamar. Parece cômico, mas tem muita gente na fé desse jeito. Ele quer mamar a vida inteira. Porque não aprendeu ainda que, esse é um processo natural da vida cristã, então você vai ficar novo, até quando você vai ficar ali, sendo cuidado? Você tem que desenvolver a tua caminhada com Deus. Por isso que tem um momento na tua fé, que você vai passar por um estreito grande. Tem um momento na tua fé, que você vai passar por uma luta, para um momento difícil. Nossa, pastor, no começo estava tão legal, estava tão apaixonante. Eu, eu, ai, Jesus, era maravilhoso. Agora, pastor, estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade, estou passando um momento de prova, a coisa está complicada, eu não estou conseguindo entender tudo isso que está acontecendo na minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu não estou conseguindo entender, porque a dificuldade está grande, e daí, como é que eu saio dessa, pastor? Ah, eu vou procurar algum lugar, onde eu recebo uma palavra profética, você pode receber 500 profecias, profecia não vai resolver, o teu problema de maturidade. Está entendendo, irmão? Eu fico impressionado, o crente que fica procurando, dá uma palavra, dá uma palavra, palavra não vai resolver, o teu problema de tempo, você vai necessitar de tempo, para ser processado, por Deus. Pastor, eu não acredito, acredito em profecia, e sei que Deus fala, e fala mesmo. mas aprendi uma outra coisa, com profecia, muitas que eu recebi, demoraram 5, 10, 20 anos, para acontecer, você tem que aprender, ter paciência e esperar. Amém? Pois é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. se você ler a história de Abraão, o senhor falou assim, ô Abraão, vou te dar um filho, eu falei, beleza senhor, eu tenho 100 anos, e a minha mulher tem 90, o senhor está doidão Deus, mas eu vou te dar um filho, confia, ele deu risada, deu risada, mas não é possível, mas Deus, o senhor está de brincadeira, estou velhinho, não funciona mais nada aqui não, é você está dando risada, mas é isso mesmo, que Deus, que Abraão estava falando, ele falou, imagina irmão, Abraão estava dando risada de Deus, porque Deus estava falando, eu vou fazer algo na sua vida, e ele disse, eu filho, mas o senhor está de brincadeira, e o que Deus fez? Deus cumpriu a sua promessa, mas precisou de tempo, ele tinha que processar o coração do servo dele, o meu e o seu, precisa passar por um processo de maturidade, e não adianta, eu vou querer ficar a vida inteira na igreja, sendo consolado, irmão, o tempo de consolação está passando, agora é tempo de crescimento, amém? Tempo de crescer, e o tempo de crescer, não é um tempo que você acha legal, porque crescer dói, incomoda, áreas da sua vida, que você estava assumindo o controle, que você queria, falar, não, eu vou fazer do meu jeito, e Deus disse, chegou a hora, de fazer do meu jeito, isso vai doer, isso vai te incomodar, pessoas que se amavam tanto dentro da igreja, pessoas que você falava, oh, o pastor que você diz, oh, Deus vai falar assim, não é nada desses caras, que é a tua base de fé, tua base de fé tem que ser, confiar em mim, meu Deus, forte esse negócio, porque Deus vai me chamar, e tem chamado, e vai chamar você, a crescer, é o processo da fé, ai meu Deus, o relógio, quarta coisa, para terminar, Deus, quando você, se enquadra a ele, afina os seus ouvidos, quando você fica na frequência, quando você tem submissão total, a vontade de Deus, quando você tem uma entrega, ao Senhor, Deus, ele, revela os seus segredos, para você, veja bem irmãos, o ministério profético, nós temos uma confusão, muito grande, com o ministério profético, nós temos pessoas, que fluem no dom profético, mas não são, não são pessoas, que fluem no ministério profético, tem duas coisas diferentes aqui, dom profético, é uma coisa, e o ministério profético, é outra, o cara batizado, do Espírito Santo, de repente profetiza, e ai as pessoas, profetizam, pode perceber, que a maioria das profecias, que a gente ouve por ai, e não estou desrespeitando, e desmerecendo ninguém, absolutamente, a gente ouve, uma palavra, muito legal, meu servo, te conheço, eu tenho um plano, com a sua vida, claro, Deus conhece mesmo, tem um plano mesmo, essa prova, que você está passando, quem não está passando, por prova, esse que te digo, e tal, e a gente fica, agora, o ministério profético, é diferente, o ministério profético, ele quando, ele está sendo, quando está atuando, o ministério profético, o ministério profético, ele te leva ali, rompe, ele move, o sobrenatural, de uma maneira diferente, você vai identificar, um profeta, por excelência, não é, alguém que profetiza, é um profeta, de exercício, é outra coisa, não é a mesma coisa, de uma palavra profética, profeta, de exercício, funciona como profeta, vive como profeta, assim como o apóstolo, assim como o pastor, entendeu irmão, é um ofício, é a vida, do profeta, e o profeta, muitas vezes, o ministério profético, o ofício de profeta, ele vai chegar para você, ele não vai, ele não vai, falar uma palavra legalzinha, para a sua vida, muitas vezes, ele vai chegar no ponto, e na ferida, escute bem, muitas vezes, você ouve o teu pastor pregar, palavras muito duras, para o ouvido de alguém, para mim, tranquilo, na boa, porque tem um veio profético, no meu ministério, muito forte, nossa, esse pastor, fala cada coisa, Jesus, porquê? Porque, existe uma necessidade, da igreja, se mover no profético, porque hoje, as pessoas, estão escutando, mensagens de autoajuda, nas igrejas, está demais, muita autoajuda, está escutando, só o que quer ouvir, não o que precisa ouvir, é diferente, o que nós, precisamos ouvir, é aquilo que vai, confrontar-nos, mas, vai nos fazer, romper, para algo sobrenatural, que Deus tem preparado, ah, eu quero que passe, uma na minha cabeça, pastor, porquê? Porque nós gostamos, de consolação, coisa de menino, coisa de criança, você pega uma criança, por exemplo, eu amo as crianças, você pega, abraça elas, dá um beijinho, delas, elas falam assim, ah, eu sei com assim, coisa mais linda, do mundo, criança é coisa maravilhosa, mas, quem suple a criança, é o adulto, está entendendo? O adulto, teve que descobrir, que ele tem que trabalhar, que ele tem que ter responsabilidade, que ele tem compromisso, que ele tem coisas, que ele não pode abrir mão, sentindo dor ou não, ele vai trabalhar, sentindo, que se, ah, estou gripado, o cara diz, o criança, a criança fala assim, estou gripado, fica em casa, mamãe, não quero ir para a mulher não, não é assim, o adulto está gripado, não sei o que, ele fala, vou, porque senão vou ganhar a conta, e eu preciso do salário, no final do mês, e ele passa por cima, de qualquer coisa, não é coisa de adulto, agora vem um veio, profético aqui, você é criança, ou você é adulto na fé? Qualquer coisa, te deixa em casa, qualquer coisa, impede você de caminhar, qualquer coisa, você acha que é difícil, aqui o povo diz, que é tudo longe, eu não conheço lugar longe, de Campo Borão, você conhece? Conhece, alguns conhecem, pela cabeça de Campo Borão, você conhece aqui, foi criado aqui, acha longe, eu estava conversando, com o irmão Sidney, ele contando para mim, que ele, de farol, não foi? Farol? Ele veio, você veio de farol, é isso? É? Ele disse que, quando preparava o pessoal, lá para vir de farol, para Campo Borão, era toda uma preparação, para vir para Campo Borão, falou pastor, agora eu vou dar uma pedalada, daqui a pouco, estou lá em farol, lá visitando a família, aí vai o volto de bicicleta, tão fácil, por quê? Porque, antigamente ele tinha uma visão, pequena, e tudo era grande para ele, agora ele cresceu, e aquilo que era grande, ficou pequeno, o que eu quero dizer para você, é o seguinte, que tem um momento na sua vida, que você vai deixar do período da consolação, para enfrentar um período de crescimento em Deus, que vai te levar a outro nível, a outra conquista, a outro patamar na sua vida espiritual, você pode dizer amém? Amém! E daí pastor, como é que eu faço, eu cresço ou eu continuo criança? Essa decisão é tua, mas Deus revela os seus segredos aos seus servos, Gênesis 17, 15 diz assim, disse também Deus Abraão, a Sarai tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém, Sara, abençoa, abençoala-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos, procederão dela, então se prostou Abraão, rosto em terra, e se riu, nesse momento, e disse consigo, a um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará a luz, a Sara com os seus 90 anos, Abraão estava dando risada, porquê? Porque ele achou que Deus não ia fazer aquilo, mas aquilo que Deus fala, ele cumpre, e o que que ele fez? Ele revelou a Abraão, o que iria acontecer, sabe como Abraão é chamado na Bíblia irmãos? Amigo de Deus, em Isaías, você encontra, esse texto, e em Tiago você encontra, Deus chamando, Abraão de amigo, sabe quando que Deus vai revelar para você, o plano específico dele, para a sua vida, quando você se torna amigo de Deus, para se tornar amigo de Deus, você tem que deixar as coisas da consolação, as coisas de menino, e começar a buscar as coisas de adulto, Paulo disse assim, que chegou um tempo, e que ele já não contemplava mais aquela imagem, era outra coisa que ele via, você começa a crescer em Deus, você começa a crescer em intimidade, você para de dar desculpas, para você mesmo, para a tua caminhada, para a tua vida espiritual, você assume a responsabilidade, e avança com Deus, até quando nós vamos deixar a responsabilidade, nas costas dos outros? Você vai descobrir uma coisa tremenda, em Deus, que o que Deus se agrada, é de obediência, amém, aí eu leio a Bíblia, é, não concordo com isso, é, também não, é, não, não é assim que eu vou viver a minha fé, vou viver a fé, mais ou menos, leia uma meia dúzia de versículo, e vai viver a sua fé, sabe que ponto que você vai chegar? ponto nenhum, cultura de auto-engano, dentro da igreja, não aceito, não concordo, não, ah, se você tivesse ouvido a aula, que nós ministramos hoje, quem não, quem não está vindo, está perdendo, viu? Porque chega um momento, amado, que, Deus vai falar conosco, você vai fazer a minha vontade, ou vai fazer a sua? Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada de obediência, tudo no reino de Deus, funciona debaixo de obediência, porque o reino de Deus, é extremamente organizado, o reino de Deus tem hierarquia, o reino de Deus tem comandos, quando você se adapta aos comandos, a bênção de Deus, começa a fluir na sua vida, um deles, que nós falamos aqui, você deve honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem, e sejam prolongados, os dias da sua vida, muitos filhos, não se submetem aos seus pais, estão reclamando, das consequências, tem adulto aqui, que não respeita pai e mãe, e está reclamando, das consequências, que está vivendo, mas a Bíblia diz, que se você obedecer, esse mandamento, se você se colocar, em obediência, ao princípio da palavra, a bênção de Deus, virá sobre a sua vida, João 15, versículo 7, se permaneceres em mim, e as minhas palavras, permanecerem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito, o que Deus está falando aqui, está falando sobre, afinar, o relacionamento, sobre entrar em sintonia, com Deus, se você aprender, esse princípio, que você tem que permanecer, no Senhor, e a palavra do Senhor, permanecer na sua vida, está falando do que? está falando de obediência, tudo que você pedir ao pai, ele vai conceder a você, você vai começar a romper, para um outro nível espiritual, para um outro nível de conquista, porquê que a gente sofre? porque está fora da vontade de Deus, porque escolhemos o nosso caminho, e não o caminho do Senhor, ah, o meu sonho, o meu desejo, é vê-lo abençoado, sua família bem, sua casa bem, você prosperando, você conquistando, na sua vida, mas não é uma coisa assim, varinha de condão, chega lá um anjo, e sai, fazendo plim-plim, na cabeça das pessoas, não existe isso irmão, existe Bíblia, palavra de Deus, existe maturidade, na fé, crescimento espiritual, é um desafio, alguns estão, bem no comecinho, outros já estão, um pouquinho mais avançado, outros já andaram, alguns degraus, outros, chegaram a um ponto, e estagnaram, pararam o processo, mas chega o momento, que nós, precisamos nos entregar ao Senhor, amém, eu quero orar, pela sua vida, para que Deus, revele mesmo, o que precisa ser mudado, se você quiser, ficar de pé, tudo bem, gostaria que você, ficasse de pé então, e com o coração, dobrado, na presença de Deus, quebrantado, entregue, pedindo Deus, vem falar comigo, me livra do, da cilada, do maligno, das coisas que o inimigo, tem me amarrado, tem me engabelado, porque muitas vezes, o inimigo tem, tem nos enganado demais, e a gente acha, que está fazendo certo, quando na verdade, estamos fazendo, o que não deveríamos, irmãos, vocês vão sair agora, bem na hora da oração, momento de fechar a palavra, eu sei que é importante, vocês precisam, mas, olha para mim aqui, eu vou dar um conselho, para você, no momento da oração, não sai não, deixa terminar o culto, para você ser abençoado, completo, amém, fecha os seus olhos, por favor, fecha os seus olhos, eu quero clamar, por sua vida, e eu sei, que o Deus, que nós servimos, é um Deus, que opera milagres, e eu vou orar, por você amado, pedindo que, o melhor de Deus, aconteça na sua vida, o Deus, que servimos, é um Deus, que opera maravilhas, Tua presença, está aqui Senhor, neste lugar, a Tua glória, está aqui Senhor, aqui está uma igreja, que ama o Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, ah Deus, eu peço, pela vida de cada um, o meu clamor, diante do Senhor, é, abençoa a igreja, abençoa a igreja, abençoa a igreja Senhor, revela a Tua vontade, revela o Teu querer Senhor, a vida de cada um, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, mais presença, Restaura Deus, a vida do Teu servo, e da Tua serva Senhor, que não resistirei, e nem controla, ah Deus, trabalhe agora Senhor, trabalhe agora Senhor, trabalhe na vida do Teu servo, da Tua serva Senhor, todo Espírito independente, toda rebelião do coração, toda, toda insurgência, que seja arrancado agora, Desta vida, deste homem, desta mulher Senhor, afina os nossos ouvidos, para ouvir Tua voz, afina Senhor, nossos ouvidos, para estarmos bem próximo, do Senhor, para ouvirmos, a Tua direção, para evitarmos, ó Deus, o erro, para evitarmos, a decisão, ó Deus, contrária, a Tua vontade Senhor, Pai, opera na vida, do Teu servo, da Tua serva, livra-os, de toda cilada, de toda armadilha, de todo mal Senhor, em nome de Jesus Pai, vem Espírito Santo, vem, clamamos, por um milagre, clamamos Deus, pela transformação, nessa situação, que a Tua glória, venha, sobre a vida, do Teu servo, e da Tua serva, em nome de Jesus, Deus, vem, 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 vem,